Ó, esse aqui eu tô fazendo esse vídeo pra Neuza, que ela falou, Maurício, como é que tá aquele nolepinho que você plantou, que você trocou, tá aqui ó. Então você veja ali, ele tá soltando raízes, né, a purpeta tá soltando raízes, mas pelo que eu estou observando, ainda não chegou na madeira. Não, chegou na madeira ali, ali embaixo, acho que não vai aparecer bem, mas já vi que começou a crescer, tá bom? Um videozinho rápido. Isso aqui é dedicado pra Neuza, então. Então quando alguém tiver, vou fazer isso sempre, quando alguém tiver dúvida, alguma coisa específica, eu vou pedir pra mostrar, eu mostro, tá bom?